Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou fazer um vídeo Eu vou mostrar pra vocês a minha playlist de sertaneja Essa é a parte 4 Eu trouxe pra vocês algumas músicas Não são muitas, são apenas 7 músicas Que são assim As mais recentes que eu tenho gostado Eu não tenho visto muita música nova assim Que eu acho muito legal Então essas são algumas e eu vou mostrar pra vocês Então quem quiser saber quais são as músicas É só continuar assistindo Bom, então a primeira música dessa playlist é das coleguinhas Que é da Simone Simaria Com participação da Anitta Que é uma música que se chama Louca Que gente, essa música é muito legal e eu gosto muito Música 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 A próxima música que eu tenho que mostrar pra vocês É do Matheus de Caú, que é uma dúvida que eu gosto muito E a música se chama Oitava Doze A próxima música é também da Simone Simaria Se chama Regime Fechado A próxima música é do Santana Que se chama Acordão do Prédio Gente, esse clipe é muito engraçado Tem o Whindersson Nunes E, gente O clipe é muito engraçado Eu acho muito engraçado Música A próxima música é do Matheus de Caú, que se chama Te Assumir pro Brasil Gente, essa música é muito legal Música A próxima música que eu tenho que mostrar pra vocês É do Henrique Juliano Que se chama Vidinha de Balada Gente, essa música também é muito legal Eu gosto muito Música Música E a última música dessa playlist é do Jorge Matheus Que se chama Se o Amor Tiver Lugar Música Então é isso Espero ser lançado nessa playlist Clique no gostei aqui abaixo Deixe aqui abaixo as músicas que você escuta Que eu não coloquei nessa playlist Que você gosta muito Que eu quero saber E também deixe aqui nos comentários Se você escuta alguma dessas músicas aqui Eu acho que com certeza Pelo menos uma música que você escuta Então é isso Clique em gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau